Servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal, link na descrição E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui com mais um jogo novo no canal Hoje apresento a vocês, Bomba Azul galera Esse é um jogo galera muito inspirado em My Summer Car Um jogo que eu já trouxe aqui no canal também É aquele jogo onde você monta o seu carro de verão do zero Monta peça por peça, motor, enfim Inclusive o desenvolvedor desse jogo afirmou que ele se inspirou muito no My Summer Car Pra fazer esse jogo aqui, tá? É bem interessante, vocês vão ver que da hora esse jogo, beleza? Então bora começar aqui E galera se vocês curtiram o vídeo não se esqueça de deixar aquele like maroto Compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum conteúdo E não se esqueçam de comentar bastante também Bora lá, novo jogo aqui Vamos botar o meu nome, né? Camargo Modo difícil, mas nem ferrando Permadef, velho Cê tá doido? Vou botar permadef não, acho que se selecionar aqui É, aí ativa o permadef Cê é louco, mano? Tipo, se foi um acidente, morreu, acabou, né? Tá louco Então bora lá Olha que da hora, seninha de entrada Olá, desenvolvedor do jogo aqui Eu odeio introduções longas antes de jogar um jogo Então essa vai ser curta Você é um cara que gosta de carros e essa é a sua casa Luxuosa Você acabou de sair da casa de sua mãe E você mora perto do seu irmão Francis Esse é o seu bazoo Em outras palavras, uma lata velha ou tranqueira Mas ainda é um carro dos anos 90 com tração traseira Para ajuda ou instruções Você pode olhar a lista de afazeres nesse galpão Aliás, para salvar o jogo Você vai ter que jogar no computador ou no console portátil Tem um posto de combustível na cidade Você deveria ir e falar com o dono O Jacques E finalmente, eu sugiro que você construa a açucareira Siga a estrada atrás da sua casa Então, beleza, galera Temos umas dicas aí do desenvolvedor, né mano Muito da hora Então a gente tem aí uma lata velha ou tranqueira Como ele próprio disse, né Beleza, galera Estamos aqui dentro do jogo Olha, tem até um pôster Carro aqui Construi Está em francês, velho Tem a cama aqui, tá A gente pode vir aqui trocar de camisa se quiser, velho Da hora Gosto de colocar sacinhos aqui, ó Da hora Vamos sair aqui do nosso quarto E beleza, galera Está aqui no nosso trailer Onde a gente mora, tá Tem aqui a cozinha A gente tem necessidades Como vocês podem ver ali No lado superior direito Tem a sede A fome Energia E ansiedade A sede, como vocês estão vendo ali É o xarope de bordo, né galera Isso aí eu acho que foi uma zoeira aí Que o desenvolvedor fez Eles tomam muito o xarope Tomam não Eles usam muito o xarope de bordo, né Que é tipo um É o maple syrup, né Maple syrup Que é tipo uma calda Que eles colocam em panqueca Os canadenses principalmente, né Então eles sempre usam isso aí Em várias coisas E o desenvolvedor quis, né Dar uma zoada aí Colocou ali A sede como xarope de bordo, né Mas tudo bem Aí tem o poutinho O poutinho é a fome, galera O poutinho é essa receita aqui, ó Que é tipo uma batata com queijo Alguma coisa do tipo O meu psíquico é esse aqui, né Que é o xarope de bordo Aqui tem o computador Onde a gente salva o jogo Tem aqui o O console portátil Que serve pra gente levar Com a gente Se quiser salvar no meio do caminho O telefone a gente usa aqui também E tudo mais Claro, pra gente usar tudo isso A gente precisa de energia Porém, galera A gente não tem eletricidade ainda Como vocês estão vendo Não tem nenhum fio aqui De eletricidade Então a gente tem que usar O girador, tá Então a gente tem que comprar Gasolina, abastecer aqui E tudo mais E tá aqui a nossa tranqueira Nossa lata velha Como o desenvolvedor falou É uma BMW, galera Olha que da hora Esse carrinho, velho Tudo ferrado, né Mas é da hora Então a gente já começa A montar ele, galera A gente tem a caminhonete aqui Que nos ajuda bastante Com ela a gente pode trabalhar No caso, cortando lenha E vendendo pro irmão, né Com o Francis Igual o desenvolvedor falou no início E outras coisas mais Que a gente consegue fazer aí Com a ajuda da caminhonete, né Tem aqui o quadriciclo Que é muito interessante também Ajuda bastante Com uma necessidade urgente, né Tem aqui uma carcaça de bug A gente pode montar ele Se a gente achar as peças Bem da hora E vamos começar aqui então, galera Eu vou fazer o seguinte já Eu já vou pegar aqui o pneu da BMW E vou colocar nela aqui Pra gente já começar a montar O nosso carro, tá Tá passando um busão aí, ó Olha que da hora, galera O busão A gente pode pegar carona Pra ir na cidade Se a gente não tiver com um carro O que que é isso aqui? Ah, tem a parte do bug Do bug Do bug Aqui já, galera Vamos começar a parafusar Aqui o pneu, galera Eu só vou colocar aqui Depois eu parafuso tudo Vamos lá, vamos lá Beleza, agora a gente parafusa aqui, ó Só segurar o clique esquerdo Olha aí, já fiz uma lista de afazeres aqui Show de bola Da hora Agora a gente termina E parafusar esses outros aqui, galera Porque não tão apertado Cês tão vendo, ó Beleza Apertamos todos aqui, galera Agora vamos fazer o seguinte Eu vou abrir aqui a BM Vou abrir o capô aqui Vamos colocar uma parte dele aqui Que é esse aqui, ó A admissão, né? Vamos botar aqui Aí, ó Show de bola Agora a gente aperta os parafusos, galera Aí, galera Conseguimos aí Colocar a admissão Show de bola Eu acho que por enquanto é isso Agora, o que que a gente vai fazer? Como eu disse A gente precisa trabalhar Para ganhar dinheiro A gente está aqui só com 100 reais, né? E provavelmente a BM Vai precisar de gasolina, né? Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver aqui É Está quase na reserva Já está na reserva, praticamente Então vamos fazer o seguinte Como a gente precisa ir na cidade Comprar algumas coisas lá Inclusive a bomba de encher o pneu Porque o pneu está murcho Vamos já pegar aqui a motosserra E começar a cortar lenha aqui Para vender para o nosso irmão, tá? Aqui atrás tem a maquininha de cortar lenha Então eu vou começar já cortando aqui, ó A gente pode pegar, galera É... Pegar... Comprar uma... Uma tesoura de poda E podar esses galhozinhos da árvore aqui, ó Sabe? Esses galhozinhos aqui E a gente replanta também Então dá para fazer isso Uma coisa importante é não cortar Essas árvores aqui, galera A árvore maple, tá? Porque futuramente a gente vai ter que usar ela Beleza Cortamos ela aqui Vamos colocar a serra Vamos deixar aqui mesmo no cantinho E vamos ligar aqui a parada Para cortar a lenha, galera Fechou? Vamos lá Beleza, galera Último tronco aqui, ó Show de bola Cortou Uma coisa, galera Eu falei que não podia cortar essa árvore aqui Até aqui Eu acho que pode Só se você pega uma muda E replanta mais para frente ali, tá? Que a gente vai precisar das árvores lá Dessas maples aqui, beleza? Deixa eu desligar aqui Agora eu vou pegar aqui A nossa caminhonete Vamos botar ali perto Para a gente colocar Essas madeiras aqui Na caçamba dela, né? Aí Vamos Encostar a caminhonete lá perto Opa, calma Vamos devagarinho Calma Aí Deixa um pouquinho mais para frente Aí, galera Show de bola Fechou aqui Opa Esqueci de abrir a porta Vai sair com a porta fechada, rapaz Beleza Agora a gente vai encher a carroceria aqui da nossa caminhonete, galera Bora lá Show de bola, galera Carregamos aqui a nossa caminhonete Opa, tem mais uma aqui Vamos colocar certinho Vamos ajeitar elas aqui Para não... Eita, poxa Para não cair no caminho, né? Calma aí, rapaz Para de pular Bota aí certinho Calma aí Olha o peso das madeiras, galera Ó Trazer a caminhonete Chega afundou, velho Tá, beleza, galera Agora vamos fazer o seguinte Antes da gente sair Vamos vir aqui na casa No trailer, no caso, né? Eu vou pegar aqui um maple para a gente Um maple, não Um poutine E vou colocar aqui na caminhonete Caso a gente sinta fome lá A gente não morrer de fome, né? E a gente morre rápido, tá? Encheu totalmente ali A gente já morre É, galera Aqui é o contrário, tá? Tem que encher a barrinha Para você estar com fome No caso Se a barrinha ali de cima Xarope de bordo Encher É porque você está com muita sede, tá? Deixa eu colocar aqui o xarope de bordo Beleza? Tá com bateria? Tá com três pontos Dá para levar aqui O que mais que eu preciso levar? Ah, pode crer O trem Olha o galão Eu boto aqui, galera Obviamente que está cheio a calceria Mas mesmo se estivesse vazia Eu não coloco lá atrás Porque é perigoso Se cair Você perder o item, tá? Beleza, galera Vamos fechar tudo aqui E vamos partir Vender essas madeiras Para o nosso irmão E depois partir para a cidade E ir lá Beleza? Bora lá, então O que é isso? Não estou esquecendo de nada Beleza? Espero que não caia nenhuma madeira Estou de olho aqui no retrovisor Beleza Caraca, mano A caminheta chega a balançar, rapaz Você está louco, mano? Esqueci de passar marcha não, mano O carro não é automático não, bicho A BM no começo Ela é automática, tá, galera? Mas depois tem como você colocar Transmissão manual, tá? Tá, é bem aqui Na casa do nosso irmão Show Para 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 Ó, vou mostrar para vocês A gente tem que levar a madeira Lá naquela parada verde lá, tá? Então vou fazer a seguir Opa, calma Então vou deixar primeiro aqui E vamos entrar aqui Acho que aqui vai ser melhor, né? Opa, olha Quase que passou um carro Quase que bateu, não é, velho? Vamos devagarinho aqui Opa Aí, ó Aí, rapaz Vendemos tudo, galera 270 Show de bola Agora vou fazer o seguinte Vamos falar ali com o nosso irmão É sempre bom, galera Vocês ir aumentando aí A amizade, tá? Reforçando a amizade No caso, você vem aqui com o irmão E fala com ele É prazer em te ver Irmãozinho Ah, mano Aí sim Valeu, irmão Tamo junto Valeu pra eu comprar aí As lenhas Vamos lá agora na cidade, galera E comprar algumas coisas Que a gente precisa Abastecer aqui o galão E comprar uma bomba De encher pneu Beleza? Então Vamos lá E tem mais algumas coisas também Que a gente precisa fazer ali Eita, poxa Calma aí, Caminhoto Show de bola Vamos tomar cuidado aqui Pra não Ih Não cair na vala Aqui, rapaz Beleza Show Opa Eita, poxa Tentei sem querer Beleza, galera Vamos parar aqui Nessa barraquinha Aqui, ó Para, Caminhonete Caminhonete é horrível De frio, velho Beleza Eita, poxa Nem vou apertar Cadê o... Ah, tá ali Nem vou pegar o... Colocar o frio de mão Tá, aqui, ó Isso aqui é uma semente de batata, galera A gente pode plantar isso aqui Então eu vou pegar E levar pra casa Pra gente plantar, tá E isso aqui é o queijo Pra gente fazer o nosso próprio poutine, né Que é aquela comida de batata com queijo Porém, a gente não consegue fazer ainda Porque, obviamente Não temos batata Né A gente vai ter que plantar primeiro Beleza Depois eu venho comprar o queijo Deixa eu colocar essa parada aqui Beleza Vambora, galera Tirar aqui o freio Ah, nós vamos jantar o freio Irmão Beleza Vamos ali no posto agora Encher o combustível E comprar Eu esqueci de passar a marcha, velho E comprar A bomba de encher pneu Vamos lá, galera Show de bola Tá aqui o posto Chegamos Vamos encostar aqui Da hora Primeiro de tudo Vamos falar com eles lá Pra reforçar a amizade Opa E aí, rapaz E aí, Jack E aí Como está? O Red O Red O Red O Red O Red O Red Ah, sim Vamos pegar Ele falou pra mim pegar Um maple Um xarope Pra levar na estrada E você E você Com o direito Com o direito do mouse Beleza Encher aqui 17 reais Beleza Vamos aproveitar também E vamos encher aqui O tanque da camionete Espera que serve pra mim comprar ali A bomba A bomba Beleza Eu vou comprar a tesoura Eu vou colocar aqui Espero que não caia Eu acho que não vai cair Não Vou ir devagar Se eu comprar a tesoura Já Pra gente tirar No mudo Das árvores Pra poder plantar Pra não ficar sem árvore Eu vou colocar aqui também Espero que não caia Beleza Eu acho que é só isso Vamos embora então Vou me encher o pneu Da BMW Chegando lá E simbora galera Vambora galera Estou andando uma loucuragem aqui Daqui a pouco cai As paradas lá de trás Daí me ferram Já são 3 horas Quase 4 horas da tarde Aqui a partir das 7 horas Galera O tempo começa a andar mais rápido Tá É bem complicado Mas tem que tomar cuidado Inclusive as barras Também ali Essa barra de necessidade Começa a encher mais rápido também Como eu disse Nesse jogo O importante é As barras Ficarem vazias Não cheias Eita poxa Beleza Vamos chegar lá Eita poxa Passou um coelho na frente Vocês viram? Calma 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 Meu Deus do céu Espero que não tenha caído nada Lá de trás Beleza galera Estamos chegando Chegamos Show de bola Vamos encostar aqui Aí rapaz Vamos fazer o seguinte Eu acho que essa gasolina que tem aqui na BM Dá pra chegar lá na cidade e abastecer ela O que eu vou fazer galera Com isso aqui É abastecer o nosso girador Na verdade eu não vou abastecer agora Eu vou deixar de reserva aqui Caso a gente precise A BM a gente consegue chegar na cidade pra abastecer Beleza Vamos pegar aqui a bomba Espero que não tenha caído Tá aqui Pra gente ver aqui Quanto que a gente precisa encher Tá aqui ó 32 PSI Beleza Cada pneu eu preciso de 32 Vamos colocar aqui então Aí 32 Beleza Aí beleza galera Enchemos o pneu da nossa BM Vamos fazer o seguinte Aí vou Ah é Vou plantar a batata aqui galera Ixi mano Será que eu perdi ela velho Não Ela tá aqui Deixa eu pegar a pá aqui Plantar aqui atrás Beleza Aí pronto Ah é duas Ah que massa Eu não lembrava que era duas Vamos pegar aqui a pá de novo Vamos pegar aqui nosso regador Vamos encher de água aqui atrás Aí rapaz Enchemos aqui E a gente molha aqui a batata Beleza Tá molhado Ih já vai escurecer mano Eu ia no posto com a BM galera Pra encher o combustível dela Mas não vai dar tempo Se não me engano fecha 5 e meia lá o posto Então vou fazer o seguinte Eu vou Tomar esse xarope aqui E comer essa poutine E eu vou Cortar mais lenha Pra gente levar e vender amanhã Pro nosso irmão Vamos ao trabalho Ah Fala nisso Deixa eu pegar aqui Vamos cortar umas mudas aqui Pra gente plantar Eu não vou mexer com essa árvore ainda Vou cortar dessas daqui Tá Cortar aqui 2 3 Vou pegar umas 4 árvores Beleza Eu vou deixar a tesoura aqui mesmo Galera Já que a gente usa aqui Vou deixar ela bem aqui no cantinho E vamos lá galera Tá aqui o nosso Nosso brotinho Vamos colocar aqui Opa Aí Boa Ah é Já é um Tinha um negócio pra fazer Vamos colocar sempre aqui perto da casa Daí fica mais fácil Pra gente cortar lenha né É galera Acabou a gasolina aqui ó Já ficou de noite Beleza Enchemos aqui Já vou botar esse resto aqui No nosso gerador galera Amanhã a gente vai buscar mais combustível Vamos deixar o galãozinho aqui já Beleza galera Acho que acabou Beleza galera Conseguimos colocar tudo aqui Acho que não tem mais Vamos rapidão Antes que a gente caia aqui Vamos ligar aqui o gerador Vou ligar aqui pra nossa mãe 555 2109 Já até decorei o número Anda anda Temos logo Eu estou limpando o seu quarto Em breve Eu vou te falar Caso eu achar alguma coisa boa Beleza Vamos dormir logo galera Rápido 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 Antes que a gente caia Sulgi Ai